Fala rapaziada, beleza? Bem vindos a mais um tutorial aqui no canal. Tô de volta com os tutoriais como eu prometi pra vocês, esse aqui é um A01 da Samsung e a gente vai primeiro fazer um ar de reset nele, ele tá travando, tá com senha, a gente vai formatar o aparelho, lembrando que esse procedimento serve em todos os aparelhos da Samsung e se você tiver com senha no telolá, ele vai vir bloqueado na conta Google, então você tem que desbloquear a conta Google posteriormente, tá? O processo de ar de reset é o seguinte, se o aparelho estiver ligado com senha, você vai pressionar o volume pra baixo, o power e quando ele vibrar, você vai soltar tudo e apertar o volume pra cima e segurar. Quando o aparelho tá ligado com senha, no caso aqui ele tá desligado, então eu vou pressionar o volume pra cima e o power, quando ele vibrar eu vou soltar só o power, tá? É só aguardar. Nessa tela aqui agora, ó, a gente vai descer até o IP Data Factory Reset e apertar o power uma vez, tá? redefinição para configuração original, desce aqui com o volume pra baixo e o power mais uma vez. Lembrando que você tá formatando o telefone, tá? Tá apagando todos os dados, depois você vai descer com o volume pra baixo até o IP Cache Partition e vai no power, desce de novo até o IES e vai no power de novo, tá? Agora é só você clicar aqui mesmo, Reboot System Now. Isso vai formatar o aparelho, eliminar vírus, travamento, alguma coisa que tiver no aparelho, superlotação na memória e ele vai voltar, no caso, bloqueado na conta Google. Se você tem a conta de acesso, você vai digitar sua conta e vai desbloquear. Se você não tem, vou postar o próximo vídeo aí como desbloquear a conta Google desse telefone aqui, A01, vou ver qual Android que ele tá, o patch de segurança, vou informar tudo pra vocês no vídeo, tá bom? Então, como vocês viram, o aparelho ligou, tá? Tá formatado, esse telefone, ele vai tá bloqueado na conta Google, nosso próximo vídeo vai ser desbloqueio de conta dele, tá? Não se esquece de deixar um like no vídeo aí, se inscrever no canal e acompanha as novidades que tá chegando aí, tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri